Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja boa madrugada, seja o momento em que você vai ouvir e assistir esta programação. Aqui junto comigo, seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que faz este programa abençoado com palavras bíblicas para a sua vida. É o programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando, trazendo paz, amor, alegria em sua vida, para você ter comunhão com o Senhor nosso Deus, para você viver bem. É o momento de estarmos adorando, glorificando ao nosso grande Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E no momento, nesta, já estamos o dia clareando, nós estamos aqui fazendo uma programação especial de palavras diretas do coração do Senhor nosso Deus para você. São as palavras vivas, palavras de vida, palavras bíblicas para o seu coração. Uma manhã linda como esta, você já agradeceu a Deus pela sua vida, por você ter acordado, estar na presença de Deus, o adorando, o glorificando, exaltando o seu santo nome, porque só Ele é digno de toda adoração. O nosso Deus é fiel em nossas vidas, Ele cuida de nós, Deus é fiel e o seu amor é grande e imenso por cada um de nós. Palavras para edificar a sua vida, para que você seja abençoado neste dia tão lindo que o Senhor fez para todos nós, para os justos, para os injustos, para toda a humanidade, todo o mundo, ser beneficiado e contemplar a natureza, bela e maravilhosa e linda que o Senhor fez. Por isso, você está aqui comigo, para agradecer a Deus por esta maravilha. Deus é fiel em nossas vidas. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês possam suportar. Palavras bíblicas para nos animar nesta manhã, que está escrita em 1 Coríntios 10, 13. O Senhor renova as tuas forças. O Senhor te dá paz, alegria, prosperidade, saúde e te dá a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Escute a voz de Deus no seu coração, ore, tome os seus joelhos mediante a presença de Deus. É momento, em tempos difíceis, tempos tribulosos, tempos de tribulação em nossa vida, nós estarmos diante da presença de Deus, escutando a sua voz e nele confiando, confiar em Deus. Quando você diz, eu não vejo saída, Deus diz para você, eu guiarei os teus passos, Ele guia o nosso caminho, os nossos passos. Está em Provérbios 3, 5 e 6, porque você precisa renovar as suas forças com Deus. As forças que vêm de Deus para a nossa vida, para nós. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Porque o Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, o Espírito Santo está conosco. Isaías 40, 31. Ele disse, ele disse, o Senhor que nos diz esta palavra, mas os que esperam no Senhor, a Bíblia nos diz esta palavra, palavra viva, palavra de vida. Às vezes você está de cabeça abaixo, se sentindo derrotado por diversos problemas que você está passando, em tempos de tribulação, tempos de tristeza, tempos em que estamos vivendo mediante uma pandemia que saiu do inferno para matar o povo. Mas proteja, meu amado irmão, obedeça ao Ministério da Saúde, ao MS, ao governo, ao prefeito e por aí. Você tem que obedecer e se proteger, use máscaras, use máscara, pelo amor de Deus, se proteja. A máscara, ela protege tudo, protege tudo na sua vida e você não vai pegar esse vírus em nome de Jesus Cristo. Mas os que esperam no Senhor e obedecem as suas leis, os seus mandamentos estão diante da presença de Deus, renovarão as suas forças, subirão como ráguias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 31. Você precisa renovar as suas forças, mas em você mesmo não, mas você precisa renovar as suas forças com Deus. Uma manhã linda dessa que Deus está te dando de presente mais um dia de vida, você está aí porque Deus está permitindo que você viva, porque a nossa vida é dele, Jesus Cristo está voltando para resgatar o seu povo, a sua igreja, o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele voltar nas nuvens, todo olho verá, os anjos tocarão a trombeta e o Senhor virá buscar o seu povo. Meu Deus, que maravilha! E você, às vezes, as coisas acontecem em sua vida e você fica preocupado, mas não, não se preocupe, não vos preocupeis. Entrega o teu fardo nas mãos do Senhor, todos os teus problemas, porque Deus é poderoso. Ele tem poder para cuidar de você, te ajudar. Deus não vai resolver todos os teus problemas num estralo de Deus assim, ó. Não, Deus, Ele vai te ajudar, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele está à frente de tudo. Coloquemos, busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Nós precisamos estar diante da presença de Deus, porque o Senhor, nosso Deus, Ele nos protege. Às vezes, nós fazemos programa aqui e falamos também desse maldito vírus, desse coronavírus. Então, nós temos um problema hoje, nós temos um problema, um problema de uma doença que está atingindo muitas pessoas, muitos vão até óbito devido ao seu sistema imunológico, todas as suas coisas que... Cada um é cada um é diferente, né? E nós precisamos nos proteger. E esses programas que a gente faz falando disso aí, às vezes eu nem gosto de falar desses problemas. Eu gosto sim de falar que o Senhor, nosso Deus, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda, Ele quer nos ajudar, mas mediante nossa aproximação dEle. Ele quer nos ensinar a orar, a receber as respostas dEle. Sim, o Senhor quer tudo isso para nós, nos ajudar a encontrar respostas para as nossas dúvidas. Às vezes, temos até dúvidas espirituais. Deus, Ele, em nosso coração, Ele nos responde, nos ensinando também a palavra de Deus a respeito do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. O Evangelho de Cristo é completo para as nossas vidas. Ele nos ajuda a entender as escrituras, oferecendo-nos apoio durante os nossos desafios pessoais, nas lutas que enfrentamos dia a dia. Deus, Ele está nos ajudando, nos protegendo, nos incentivando, nosso progresso e rumo a termos uma fé em Cristo Jesus, no nosso Deus, no nosso Deus, o Espírito Santo está conosco para nos ajudar nesta caminhada difícil. Às vezes, nós achamos que é muito fácil, vamos seguir a Cristo, que é muito fácil. Não, neste mundo vocês terão aflições, a palavra do Senhor nos diz, mas tem de ânimo. Em outras versões da palavra de Deus, Deus diz que tem de bom ânimo, porque Jesus Cristo, Ele diz em sua palavra, eu venci o mundo e Ele venceu mesmo. Ele foi o único, o Filho de Deus, unigênito, o único Filho de Deus, unigênito, o Cristo de Deus, o Cordeiro do Senhor, nosso Deus, que veio para nos perdoar os nossos pecados, curar as nossas enfermidades, nos dar paz, esperança, escrever o nosso nome no livro da vida. Ele nos prometeu a vida eterna, mediante o nosso cumprimento, as suas leis, as suas palavras, e nós, às vezes, passamos a largo e não entendemos o objetivo de Deus na nossa vida. Nós somos criados conforme a imagem e semelhança do Senhor, nosso Deus. Ele nos ama, apesar de sermos o que somos, Ele nos ama. Ele nos apresenta, mediante ser de meus imitadores, assim o Senhor Jesus Cristo diz. O apóstolo Paulo também diz, ser de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos estar mediante a nossa comunidade, a nossa vida pessoal, os nossos problemas, as nossas convivências com todas as pessoas da nossa casa, da nossa família. Nós temos que ser testemunhas, temos que dar o exemplo de Cristo em nossas vidas, sermos vigilantes e vivermos como Cristo viveu, porque Ele diz, ser de meus imitadores também. Porque, ide por todo mundo e pregai a palavra, o Evangelho de Cristo. Precisamos ser obedientes a Cristo. Quando as pessoas passavam e falavam no Antigo Testemunho, mas aquele homem lá, ele parece com Cristo, é igualzinho, está vendo? É igualzinho a Cristo, ele deve ser discípulo de Cristo. E hoje, nós, como que nós podemos nos identificar, mediante a sociedade, que nós somos cristãos, mediante os nossos atos. As nossas crenças semelhantes, somos evangélicos da Assembleia de Deus, ou seja, qualquer denominação pentecostal, ou somos católicos, somos de outras religiões, batista, presbiteriano, adventista, não importa a religião. O importante é saber que Cristo é o cabeça da igreja, é o noivo da igreja. Ele voltará e nós temos que ter a presença do Senhor Jesus Cristo dentro do nosso coração. Sermos imitadores de Cristo, obedecendo as suas leis, os seus mandamentos, fazendo a palavra que Ele nos diz, ide por todos, ide por todo mundo. Por que Jesus falou isso? Porque Ele nos diz também que em sua palavra, Ele voltará. Jesus Cristo, Ele voltará. Mas Ele diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Nos tempos de Jesus Cristo, quando Ele estava no mundo, fazendo os seus milagres, pregando a palavra de Deus, Ele já falava do reino de Deus, que o reino de Deus está próximo. Inclusive, João Batista também falava, o reino de Deus está próximo. Ele estava naquele momento, porque o reino de Deus também era o Senhor Jesus Cristo, a presença dEle. E Ele continuou pregando a palavra, continuou e as multidões iam até Ele para ouvir palavras inspiradas, cheias do Espírito Santo, seja por parábolas, seja a palavra direta para a pessoa entender. E o Senhor Jesus Cristo, Ele pregava o reino e Ele disse, vocês também vão. Então, eu vou lhe dar, olha só, o Senhor disse, eu vou lhe dar poder, poder para quando vocês forem pregar a palavra de Deus, aonde eu enviar, quando o Espírito Santo de Deus enviar você, você vá. Mas, curas, milagres, vocês terão poder para expulsar demônios, curar cegos, ressuscitar mortos, todos os milagres que, com as palavras do Senhor Jesus Cristo, falando assim para nós, com todos os milagres que eu fiz, vocês farão muito maiores, muito mais e muito maiores os milagres. Eu vou lhes dar poder para fazer isso, o Senhor Jesus Cristo que nos diz em Sua palavra, milagres. Hoje, como que o mundo, as pessoas, as pessoas que servem a Deus, meu Deus, mas também o povo é ingrato, o povo é injusto. Já pensou? Se você prega a palavra de Deus e faz, através da presença de Deus em sua vida, você faz um milagre. Um exemplo, ressuscita o morto. Meu Deus do céu. Ah, vem televisão, vem rádio, vem os idólatras, os adoradores, tudo em cima daquela pessoa. E é aí que a pessoa se perde, meu amado irmão. A pessoa se perde, sabia? Porque sobe, aquele velho ditado, sobe a cabeça. Meu Deus, mas não pode acontecer isso. Eliseu, Elias, Pedro, Paulo, quantos homens de Deus que, através do poder que Jesus Cristo deu para eles, ressuscitaram mortos, lembra do aleijado na porta formosa? Sim, Pedro, não tenho nada, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E ele andou no mesmo momento. Foi muita glória para Pedro. Não, simplesmente Pedro cumpriu uma ordem do Senhor. Homem cheio do Espírito Santo. Quem era Pedro antes de ter a presença do Espírito Santo em sua vida? Era um homem rude, assim como eu, né? Meu Deus. Muito ocioso, assim, fica ligado nas coisas. Não vai aceitando qualquer coisinha. Eu sou assim também. Para mim, aceitar umas coisas é meio difícil, viu? Mas nós temos que ser assim para não sermos enganados. O profeta João nos diz em sua palavra, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que diz O meu povo foi... Deus falando, né? Deus falando, o meu povo foi enganado por falta de conhecimento. Por falta de você conhecer a palavra de Deus e as Escrituras. Você que não lê a Bíblia, você será provavelmente enganado. Você precisa ler a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? Você não pode, de maneira nenhuma, confiar no homem. Você não pode... Ah, mas esse homem é um homem de Deus. Ele prega a palavra. Ele faz isso, faz aquilo, faz milagres acontecerem. Cuidado. Devemos aceitar a palavra que, às vezes, nós estamos na igreja, o pastor, o evangelista, o pregador está pregando. Nós estamos aceitando a palavra, sim. Claro, temos que aceitar. Porque nós estamos ali para isto, para ouvir a palavra de Deus, que ela é poderosa em nossa vida. Ela cura, ela sara, ela faz milagres. O primeiro é a palavra de Deus. Não é... Às vezes o louvor é importante, sim, é importante. O louvor é a maravilha, né? Você louvar a Deus, cantar, glorificar ao Senhor através da música. Mas, quando você faz duas horas de música e 30 minutos, ou até menos de palavra, fica meio ruim, né? Quem tem que prevalecer? A palavra de Deus. Nós temos momentos em nossas vidas que nós precisamos fazer reflexões, sim. Fazer reflexões nas nossas vidas. Saber como que nós estamos mediante a presença de Deus. Mediante todas as coisas que acontecem conosco. Porque nós precisamos de Deus em nossa vida. Precisamos da presença do Senhor. Embora, às vezes, nosso relacionamento com Deus seja, assim, profundamente pessoal, né? E nós precisamos também ter um relacionamento pessoal com Deus. Às vezes, precisamos de ajuda para reconhecer que Ele está falando conosco. Através de quê? De você estar na igreja. Estar em comunhão com Deus. Onde quer que você esteja, uma jornada espiritual na sua vida vai fazer muita diferença. Muitas pessoas oram. Estão sempre diante de Deus. Recebendo bênçãos. Recebendo palavra. Palavra. A palavra. Recebendo os princípios do Evangelho que você precisa entender. Porque você aprendendo. Pessoas também vêm junto de você. Às vezes para dar-lhes conselho. Para te ajudar. Para você trilhar o seu caminho. Para você que você não se perca. Esse é o nosso objetivo. Também estar conversando e falando com você. Para que você não se perca nas pessoas que, às vezes, nós damos crédito. São pessoas que têm a palavra de Deus para nos ensinar. Hoje, o nosso objetivo hoje também é nós estarmos diante da presença daqueles que, na presença de Deus, mas junto com aqueles que possam nos apresentar a Cristo. Para você, meu amado irmão, que não conhece a Cristo, não entende o propósito de Deus na sua vida, você precisa conversar com alguém de confiança, alguém que realmente busque a Deus, ore, seja pessoa de oração, que tenha uma palavra boa para te falar, para aumentar a sua fé em Cristo Jesus. Você precisa de pessoas ao seu lado, mas são pessoas boas. O Salmo 1º nos diz que nós devemos fugir da roda dos escarnecedores, aquelas pessoas que, porque queiram ou não queiram, hoje temos, infelizmente, infelizmente, temos pessoas que não querem saber de Deus. Às vezes você chama uma pessoa para ir para a igreja, a pessoa, ah, não vou para a igreja nada. É assim, às vezes a pessoa não sabe o bem que fará para ele. Tem igreja que, às vezes, é embaçado, né? Fica só, meu Deus, o negócio deles é dinheiro. Mas você pegando uma igreja séria, você tem que ajudar, a igreja tem. Você pegando uma igreja séria, entendeu? É, eu vou falar porque eu sou assembleiano, sou da Assembleia de Deus. Já, mas para a glória de Deus, você precisa de estar, entender, né? Deus vai tocar no seu coração. A hora que você procura, o Espírito Santo de Deus vai te dirigir direitinho para um lugar certo, onde você vai adorar a Deus, glorificá-lo. As cartas das sete igrejas do livro do Apocalipse, ela fala da última igreja, que o Senhor diz que, ou quente ou fria, falando para a igreja. Jesus Cristo falando para a igreja, ou quente ou fria. Igreja quente ou igreja fria. Porque, morna, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor diz essa palavra, na palavra de Deus, no livro do Apocalipse. Ele nos diz que, e esta palavra, seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu vomito. Texto bíblico do Apocalipse. Capítulo 3, versículo 16, assim porque és morno, e ainda continua, hein? Assim porque és morno, olha só, e a igreja é morna. E não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Seja quente ou frio, não seja morno. A palavra de Deus, porque ele nos diz em Apocalipse 3, 15 e 16, é para a igreja dos nossos dias, viu? Essa palavra é para a igreja dos nossos dias. Por isso que nós temos, o que nós vamos fazer? Qual que é a igreja certa? Para onde que eu vou? Está complicado. Conheço as tuas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor que fosse frio ou quente, porque assim que és morno, e não é frio nem quente. Ai, meu Deus, vomitar-te-ei da minha boca, diz o Senhor. Então, são palavras fortes que o Senhor Jesus Cristo, ele elogiava as igrejas também, viu? Ele elogiava as igrejas do Apocalipse. Algumas igrejas ele elogiava, mas depois ele falava, mas tenho contra ti. Aí falava o problema, né? Então, é para a igreja dos nossos dias. Nossos tempos estão passando por isso. Conheço as tuas obras. O Senhor conhece tudo da igreja. E o que eu falo para você? E agora, vou saber qual que é a igreja certa? E qual que não é? Meu amado irmão, minha amada irmã, não vá. Com dúvidas dentro do seu coração. O que você precisa é aceitar ao Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. É uma programação para quem não conhece a Deus. Não tem a palavra de Deus em casa. Às vezes você não conhece a Deus, não conhece a Jesus Cristo, não conhece o poder do Espírito Santo em sua vida. Estou falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que disse no início, a fundação do mundo, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós, hoje em dia, nós queremos a facilidade para a nossa vida. Queremos o mais fácil. Ah, não, eu vou para um santo. Ah, não, eu vou adorar um santo, porque o santo não vai me exigir nada. O santo não vai, nem vai falar comigo. Ele não vai me cobrar nada, entendeu? Eu vou estar protegido pela bênção do santo na minha vida. Cuidado, meu amado irmão. Cuidado, que você está perdendo a sua vida, adorando coisas que não é Deus. Coisas que foram inventadas por homens. Falando da minha boca, às vezes muitos podem não gostar. Ah, não gostei do que você falou, mas eu estou te alertando. Toma cuidado, porque às vezes você adora um santo e Deus não se agrada nisso. Inclusive, uma das coisas que Deus mais abomina, que Deus mais abomina na palavra, para que você não faça isso, é adoração a santo, a imagem, seja em cima do céu, seja na terra ou embaixo da terra, nos mares, seja onde que for, você não pode adorar nada que não seja Deus mesmo. Você só pode e tem o direito de adorar a Deus. Se você não estiver adorando só ao nosso Deus, estiver adorando a outras coisas, você está fora do plano de Deus. Mas Deus é tão misericordioso em nossa vida, que Ele nos alerta, Ele nos anuncia que nós estamos fazendo coisas erradas através do Espírito Santo. Não façam isso, busquem a Deus, adorem a Deus, leiam a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é clara, gente. Ela é aberta, ela não está falando em parábolas para nós. A palavra de Deus está aberta, ela é fechada, a Bíblia é fechada, é o livro. Mas quando ela é aberta, que você põe os seus olhos naquela palavra viva, de vida, ela fala dentro do seu coração, porque ela é vida, a palavra de vida, que vem direto da boca do nosso Deus para o nosso coração. Não é difícil entender, quem morreu na cruz por você? Jesus Cristo que veio cumprir a palavra do Pai, quem foi que enviou? Deus enviou quem? O seu único filho, o seu único, unigênito, unigênito, o único filho de Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, que tornou-se homem e veio ao mundo para nos salvar. Foi ele, gente, foi só ele. Ou você conhece algum outro que foi crucificado e morreu pelos seus pecados? Que pode te dar a vida eterna? Que pode perdoar os teus pecados? Quem você sabe que faz isso? Se for nos nossos tempos, é falso profeta, porque é furado isso aí. Então, precisamos. Meu Deus, que palavra, né? É para um alerta para você. Eu não estou falando assim para ofender você, para deixar você preocupado, preocupada. Eu falo, caramba, logo nesses tempos, às vezes eu nem gosto de ouvir certos cultos que as pessoas não estão fazendo o culto, estão pregando. Às vezes não são pregadores novos, não, viu? Às vezes são pregadores que já conhecem a palavra de Deus, mas eles gostam de apontar o seu pecado. Gostam de falar, de te chamar de adúltero, de que você está pecando. Em tempos, em meio de pandemia, em tempo de Covid, temos que levantar a cabeça do nosso povo, saber que nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos protege. Se pecamos, vamos pagar sim, mediante a justiça de Deus em nossas vidas. Claro que nós vamos pagar, nós sabemos disso, mas eu acredito que nem o momento de você ficar só jogando coisas ruins, só apontando o pecado do irmão, falando, ô irmão, você é pecador, você vai para o inferno. Quem somos nós para falar isso? Não temos o poder de falar isso, de apontar o pecado de ninguém, porque nós também somos pecadores. Não somos santos, mas Deus, Ele pede para a gente ser santo. Ser de santo, assim como eu sou, assim diz o Senhor Jesus Cristo, para a gente buscar. Cara, isso aí não quer dizer que nós vamos atingir a santidade só mediante o poder de Deus nas nossas vidas. Aí sim, aí nós podemos conseguir atingir a santidade. Por isso que o Senhor fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar a santidade. Ser de santo, assim como eu sou santo. Ele fala para a gente ser santo. Vamos buscar a santidade. Apesar que nós somos pecadores, é difícil, somos terríveis. Pessoas que, meu Deus, como é que está o mundo hoje, né? Mesmo com o Covid o povo não está nem aí. Está abusando e abusando do seu livre-arbítrio e só fazendo coisas erradas, pecando. A violência aumentando. Muitos feminicídios, esses monstros. Esses monstros que, outrora, a menina falou assim, ah, que homem lindo e tal, tal, e vou casar com ele. Casou sem a direção de Deus. Fala assim porque eu vejo na televisão esses monstros aí que matam as esposas. Meu Deus do céu, que coisa. É tudo pessoas usadas pelo diabo para fazer isso. É triste ficar falando isso. Eu não gosto de falar isso, mas é realidade. Acabei de ver agora há pouco na televisão também, falando sobre feminicídio. São monstros, são homens, são demônios, não são homens. São demônios que fazem isso, matando as suas esposas. Porque não tem a direção. Um mundo, um mundo afastado de Deus, um mundo sem Deus. É assim como era Sodoma e Gomorra nos tempos de Noé. Era violência, comia solto, era pior do que hoje. Hoje jovens estão morrendo cedo. Seja de Covid, seja por sua vida torta. Estão morrendo, acabando com suas vidas. Não terão a vida eterna porque não tem comunhão com Deus. Precisamos mudar. Precisamos pregar a palavra de Deus. Alertar o povo. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Aquele que estão fazendo maldade. Às vezes roubam por um celular. Por qualquer coisa estão roubando. Querem vida fácil. Não querem trabalhar. Vão para a cadeia. Come melhor do que os outros. E se nas academias das prisões ficam fortes. Ficam pior ainda. Então, meu amado irmão. O mundo hoje está aí com as leis protegendo coisas erradas. Não consertam as leis do Brasil. Não consertam. Não adianta. É o fim dos tempos. É só Jesus Cristo mesmo que tem poder para dar uma solução total neste mundo. Como? Com a sua volta. Resgatando a sua igreja. Resgatando o seu povo. Aqueles que o buscam. Aqueles que o adoram. Aqueles que louvam. Aqueles que dobram o seu joelho mediante a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você às vezes reza para o santo. O santo não faz nada com você. Não te abençoa. Não tem poder para nada. Mas Jesus Cristo te abençoa porque ele vê o seu coração. Jesus ali vê o homem por dentro. O coração do homem. A vida do homem. Tudo está nas mãos de Deus. É o programa de reflexão hoje. Faça uma reflexão na sua vida. Adore ao Senhor. Busque a Deus enquanto é tempo. Para você tomar muito cuidado na sua vida. Para você não ser enganado. Os tempos hoje são tempos de enganação. Muitos serão enganados por falta do conhecimento da palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é ou comprar uma bíblia. Ou ir em uma igreja pedir por um pastor. Fala pastor eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso de uma bíblia. Ou até mesmo você ir lá e falar pastor eu quero aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador na minha vida. E Deus vai te abençoar. Você não quer fazer isso? Faça agora então. Dobre seus joelhos no seu quarto. Porque a palavra de Deus nos diz. Entra no teu quarto. Feche a porta. E em secreto ore ao teu Deus que está no céu. Está vendo tudo. Ele é Deus poderoso. Ele é unipotente. Uniciente. E unipresente também. Por isso que onde dois ou mais estiverem reunidos ali estarei eu. Assim a presença de Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados na cruz, no madeiro, no calvário. Mas ressuscitou e ele vivo está. Vivo está. Está cuidando de todos nós. Então Jesus Cristo é o único caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não vá por atalhos que você vai, conforme diz a linguagem do mundo, né? Conforme diz, você vai quebrar a cara. Meu Deus do céu. Então não faça isso. É só Jesus Cristo que deu a vida por mim, por você e por todos nós. Ele sim é digno de ser adorado, glorificado, exaltado. Ele tem o poder de nos libertar de todos esses problemas. Nos dar a vida eterna. Imagine, gente. Nos salvar. Ele veio para isso. Ele morreu na cruz. Não foi à toa, não. Foi para perdoar os nossos pecados. Nos salvar em prol daqueles que, dos menos favorecidos, as pessoas excluídas. Ladrões, prostitutas que se arrependem. Todas as pessoas do meio social que são insignificantes para muitos, mas tem muito valor para o Senhor. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você na sua vida. Estamos chegando ao final do nosso programa e já te agradecendo, meu amado irmão. Nós falamos um pouco aqui desses temas que nós falamos. Voltaremos em outra programação falando mais ainda, adiantando mais coisas para você. Estamos aqui para anunciar a palavra de Deus. E outros pastores também pregam o que ficou faltando nesta. Você entendeu como que funciona o reino de Deus? Como que se funciona a pregação do evangelho? Eu falo um pouco aqui. Outro pastor, outro irmão, outro pregador, outro evangelista vai continuar esta mensagem. É assim que funcionam as coisas de Deus. O reino de Deus funciona assim. Um prega aqui, outro prega na África, outro prega no Japão, nos Estados Unidos, no Reino Unido, por aí vai indo. Mas o objetivo é pregar a palavra de Deus. Como eu disse, que o Senhor Jesus Cristo voltará. Mas ele diz, pregai o evangelho a toda criatura que a crer e for batizado será salvo. Que este evangelho seja anunciado em todo o mundo. Aí ele voltará. Depois que for anunciado para todo mundo o evangelho de Cristo, todos ouvirem, porque Deus não pega ninguém de surpresa, não. Ele avisa. Todos ouvirem o evangelho de Cristo, conhecerem a presença de Deus, conhecerem o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo. Então, sendo assim, Jesus Cristo voltará. Ele voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, aqueles que o aceitaram ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Obedece as suas leis, seus mandamentos, sim, aí subirá com Jesus Cristo para os céus, para a glória de Deus. Bom, que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família. Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus. Lanter Linsk, te trouxe mais uma reflexão, mais uma palavra de bênçãos para a sua vida, nesse dia maravilhoso que o Senhor fez. Mas agora eu vou fazer um pedido para você. Inscreva-se no canal, me ajude, tá? Achei que ficou comigo até agora. Inscreva aí, clica no sininho, no gostei, que você me ajudando, o YouTube me ajuda. Então, assim nós vamos crescendo juntos para o reino de Deus, tá bom? Então, se inscreva no canal, abençoa a minha vida aí também, tá bom? Com essa inscrição que você vai fazer agora, que não paga nada para inscrever, viu? Clica no sininho e que Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família e te dê prosperidade, tá? Bom, agora vai ter mais dois vídeos aí, para você escolher um aí, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor, já estamos indo. Tchau, tchau. Que Deus abençoe. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Vida de amor